Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa terça-feira, trazendo as últimas, tudo o que você precisa saber da nossa sociedade esportiva Palmeiras. Tem recado importante, tem futuro de jogador definido aí, tem muita informação para passar para vocês agora, tá certo? E já peço para deixar aquele like para fortalecer, não esquece aí, seu like é muito importante, se inscreva caso não seja inscrito aí embaixo, totalmente gratuito, inscreva-se e ative o sininho das notificações, em todas as notificações, para você não perder nenhum conteúdo, e também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, por favor, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, fechou? E quero agradecer demais aí, como sempre, aos novos inscritos, né, rapaziada que me acompanha também, desde 2019, né, lá atrás, início desse projeto, estamos aí chegando à marca de 52 mil inscritos, estamos quase, tá? Mas isso é muito por conta de vocês que fazem esse canal acontecer, então muito obrigado aí, tá bom? Família, recado importante aí, saiu agora há pouco, tá? O presidente aí da Mancha Verde, o Jorge, pediu aí para quem for ao jogo amanhã, ó, recado importante aí, muita atenção, tá? Para o Mosaico ficar da hora, padrão Mancha Verde, padrão, torcida do Palmeiras, o presidente pediu para quem for de gol norte ou superior norte, tá? Para entrar cedo e ajudar a fazer aí aquela festa, né, que nós já estamos acostumados. Por quê? Porque Mosaico é o seguinte, quando... Como é que eu posso explicar para vocês? Quando não tem muita gente, então não fica tão legal assim, né, não fica tão bonito assim. Quando tá o setor lotado, o setor realmente ali com muitos torcedores, fica espetacular, padrão Mancha Verde, padrão torcida palmeirense, né? A gente, é o que a gente sabe fazer de melhor, aí muita gente fala, ah, Mosaico da Azar e tal, não sei o quê. Gente, tira essa da cabeça aí, tá? Que eu tenho certeza que vai ser mais uma linda festa aí para esse jogo de amanhã. Ainda não tem nada a ganho, vencemos o primeiro jogo por 4x0. Mas tem mais 90 minutos aí, tá? Então o presidente da Mancha aí pediu para quem for de gol norte e superior norte para entrarem cedo aí, certo? E ajudar a fazer aquele mosaico espetacular que só a torcida palmeirense sabe fazer. Fechou? Bom, família, nesse momento, momento que eu estou gravando esse vídeo, o Palmeiras está treinando, já deve estar no fim, tá? O treinamento, onde o Abel aí define a equipe que vai pegar o Deportivo Pereira amanhã, tá? Mais tarde, deveremos ter aí novidades, tá? Mais informações, né? Porque o Departamento de Comunicação do Palmeiras demora um pouquinho, após terminar o treino, demora um pouquinho para soltar ali as informações, né? Os relacionados, se vamos ter mais algum desfalto. Deixa eu bater na madeira aqui, tá? Creio que não. O que deveremos ter de novidade aí já é quase certo, acho que 100% aí, né? 99%, 100% não. Mas é a volta de Zé Rafael, que não pôde jogar contra o Vasco por conta de cartão amarelo. Ainda não sabemos se o Abel vai poupar a equipe, né? Mais tarde aí deve sair um provável Palmeiras, tá? E a gente vem trazer mais informações aí para vocês, beleza? Bom, e essa da CBF, hein, torcedor? Agora à tarde aí, eles deram a declaração, né? Eles falaram aí sobre o gol do Vasco contra o Palmeiras, o gol do Vasco que foi anulado pelo VAR. E olha, essa, vou confessar para vocês que eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso com essa do CNM, porque ele aprovou a decisão do VAR no gol anulado aí do Vasco contra o Palmeiras. Palmeiras, eu não sei se você chegou a ver, mas eu confesso que eu fiquei surpreso, porque todo mundo falando, Milton Neves hoje no UOL, até vi esse silêncio do Palmeiras, que não sei o quê. Aí um outro jornalista falou, ué, o Abel agora não vai falar do sistema? Ninguém vai falar do sistema? Primeiro que não foi nem o Abel que falou do sistema, mas os caras estão incomodados. Um outro lá falou, acho que o Paulo César falou que estava errado, que não sei o quê. Sandro Meirahit também falou que estava errado, os caras não tinham que anular. Enfim, agora vocês vão ter que reclamar com a CBF, porque eu estou surpreso, de certa forma, porque geralmente contra o Palmeiras os caras têm uma outra decisão. E aí eu não quero entrar no mérito, se estava, não estava, o que diz a regra, porque cada hora é uma coisa. O lance que foi, que eles analisaram lá, o jogador do Vasco está à frente. Aí, como os caras não seguem a regra, eu acho que foi mais por uma interpretação, eles interpretaram que o Richard Hills estava ali pressionado, né, teve que afastar, porque estava pressionado, então não gerou um segundo lance, que foi um baita golaço, hein, foi um baita golaço aí do jogador do Vasco. Eu até falei, isso está dando o que falar, mas enfim, a CBF aí foi contra a Globo, foi contra aí a rapaziada que estava falando, né, todo mundo falando, ah, que foi errado, que não sei o quê, enfim, tá? Fiquei surpreso aí, confesso, tá, com essa decisão aí, com essas palavras de Wilson Luiz Seneme, que é o chefe da arbitragem. Bom, e o jogo de amanhã, rapaziada, além da vaga na semifinal da Libertadores, também pode trazer uma marca defensiva inédita, no Verdão, nessa era Belferreira, tá? Desde a chegada aí do nosso treinador, em novembro de 2020, o Palmeiras nunca passou seis jogos seguidos sem sofrer gols. É, no jogo contra o Vasco, chegamos aí a cinco partidas sem sofrer gols, e na partida de amanhã aí podemos chegar a sexta partida sem sofrer gols. Olha, realmente, o Palmeiras da era Belferreira é recorde atrás de recorde, é marca histórica atrás de marca histórica. O que esse cara vai deixar de legado pro clube é uma pena, porque o contrato dele vai até 2024, não sei se a Leila vai conseguir fazer com que ele renove, né? Nos bastidores ali, a rapaziada comenta, né, que a Leila vai tentar renovar com a Bel até o Mundial de 2025, vai tentar renovar com a Bel por mais um ano, mas não é nada concreto ainda, tá? A gente segue apurando, segue analisando pra passar as melhores informações pra vocês. Eu, por mim, o Abel ficaria eternamente no verdão, tá? Então amanhã aí o Palmeiras pode chegar a marca de seis jogos seguidos sem sofrer gols. Sensacional aí, mais uma marca bacana, tá? Bom, e nessa terça-feira aí, o Optapower Rankings divulgou que o Palmeiras ocupa a posição de número 54 entre as mais de 13 mil equipes no mundo, tá? Muito por conta aí dos títulos conquistados nas últimas temporadas. Isso também fez com que o clube se consolidasse entre as principais equipes do futebol sul-americano. E olha só, hein, torcedor, e nós somos aí, de acordo com esse ranking, a melhor equipe sul-americana. Deixando pra trás River Plate na posição de número 111, Flamengo na posição de número 114, São Paulo, acho que tá na posição número 197, Corinthians na posição de número 204. Então, né, a gente deixou aí pra trás todos os sul-americanos aí, inclusive os nossos maiores rivais, né? Legal, hein? Legal essa informação. E no ranking mundial, né, ficamos aí, por exemplo, à frente do Sevilha, campeão da Liga Europa. Quem lidera esse ranking aí, acho que não é novidade pra ninguém, é o Manchester City, atual campeão aí da Champions League. E quem ganhar a Libertadores vai para o Mundial e vai ter o Manchester City, né? Acho que muito provavelmente o Manchester City vai pra final aí desse Mundial. Então, quem ganhar a Libertadores, joga aquela partida semifinal e se ganhar, enfrenta o Manchester City no Mundial. Que equipe essa do City, hein? Mas enfim, o Verdão aí está entre as 54 equipes do mundo, tá? Entre 13 mil equipes aí. E no futebol sul-americano, somos a melhor equipe ranqueada. Legal, hein? Legal. Bom, com a lesão aí de Dudu, Palmeiras define que qualquer proposta por Kevin não irá avançar nas tratativas. Então, por conta dessa lesão do Dudu, a diretoria definiu aí o futuro de Kevin. Acho que é uma boa notícia, uma excelente notícia, porque vale lembrar aí que o Kevin chegou a receber algumas sondagens recentemente e a diretoria estava até planejando aí, acreditando que se chegasse uma boa oferta, faria negócio com o jogador que tem o seu último ano de sub-20. Esse é o último ano. Está integrado aí ao profissional. Não recebeu, se eu não me engano, acho que o Abel ainda não colocou ele em algum jogo. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? De imediato, o Breno Lopes deve ser o substituto, deve ser escolhido para substituir o Dudu, mas o Kevin terá oportunidades e a diretoria definiu que qualquer proposta, principalmente após essa lesão do Dudu, qualquer proposta pelo Kevin, Palmeiras não irá avançar nas tratativas. Excelente notícia aí. Quem quer ver o Kevin em campo, hein? Deixa aí o comentário, certo? Bom, e agora aí, torcedor, pode comemorar, hein? Notícia aí de última hora, Verdão recebe essa notícia aí, essa bomba de última hora, tá? E o torcedor pode comemorar, excelente notícia. O Al-It-Had se retirou da negociação por Gustavo Gomes, após a última proposta aí ter sido rejeitada. Falamos no pós-jogo aí contra o Vasco, que os caras tinham aumentado a proposta, né? Acho que eles tinham oferecido 20 milhões de euros, depois eles aumentaram, trazendo para o Real aqui a última proposta, 146 milhões de reais pelo Gomes, né? Quase 150 milhões aí, muita grana, e o Palmeiras rejeitou, o Gomes rejeitou, tá? Os árabes não estão dispostos aí a pagar a multa de 50 milhões de euros. Pois é, eles se retiraram da negociação e Gomes permanece aí na Sociedade Esportiva Palmeiras, agora é de forma oficial, os árabes saíram da negociação. Excelente notícia, comemora o torcedor palmeirense, e vamos em busca aí do Tetra da Libertadores, se Deus quiser, e quem sabe aí de mais um título brasileiro, tá difícil, mas vamos torcer aí bastante, fechou? Bom, essas eram as informações que eu queria passar para vocês. Deixa o like se gostou, se inscreva, não se esqueça aí embaixo, deixa o seu comentário também, que é muito importante. Tamo junto, vou ficando por aqui, e avante palestra sempre!